Eu vou lá, eu vou lá Meu Deus, chat Botou o gargamel pra ver o anão de... Chega mais perto do outro Fala um pouquinho mais perto, também deixa eu ouvir Então não É Sensei Ela pediu pra chegar mais perto Ixi Eita Você é louco Então né A gente tava numa reunião ali com uma pessoa E essa pessoa tava apresentando um produto que ele vai começar a trabalhar aí Que ele tá erguendo um projeto e tudo mais E no meio da conversa Ele falou pra Pipi que tinha interesse de trabalhar comigo Que eu trabalhasse com ele no caso né Pra ajudar a estruturar esse projeto aí Junto dele e do pessoal que tá com ele E tipo assim, eu não posso falar agora o que que ele tá fazendo, o que que ele faz Porque A gente insta saiu da reunião e eu vim pra cá Eu ainda não alinhei essas coisas com ele Mas a Pipi me liberou E eu acho que é interessante pra mim e pro meu crescimento aqui E Enfim Diversos motivos aí que Me fazem pensar muito Eu tô um ano Na Hydra Eu tô um ano respirando isso aqui E eu acho que Se a Pipi acredita que eu posso me elevar ao meu nível aí Eu confio nela e Eu acabei aceitando essa proposta E isso significa que a partir de hoje Eu não sou mais 0,2 de vocês Pra mim, tu ainda vai ser Pra mim sempre vai ser mano Independente, tá ligado? Pra mim também vai ser sempre É, pra mim também É Pra mim tá sendo difícil Mas Eu sei o quanto que Mas é importante pra ela Pra ele também Tem uma pessoa que tem a Pipi do lado dele Pra ajudar É Ela vai continuar aqui Junto com a gente Talha, chat Só que não Mais frequente igual era Agora ela vai Ter bastante a fazer isso aí Gente, brigadão geral que tá deixando o Sul daí de coração Mas eu nem consigo agradecer Eu só queria, tipo assim, de coração agradecer cada um de vocês Porque esse eu tô recebendo uma oportunidade dessa hoje Foi porque vocês me ajudaram a crescer e amadurecer Espero que eu tenha conseguido deixar um pedacinho de mim aí em todo mundo Por mais que algumas pessoas tenham chegado há pouco tempo Deixo umas indicações aí pra trás, né? Minha filha Bequinha LB Juninho Não acredito que eu indiquei esse moleque, mas tudo bem Mas... Maga problemática Não, da galera que eu indiquei aí Sei que tá fazendo um bom trabalho aí Sei que todo mundo que tá aqui tá vestindo a camisa pra caralho E eu agradeço de coração E eu só queria que vocês Tipo Entendessem que isso daqui Isso aqui que a gente construiu a Hydra É oportunidade como qualquer outro lugar, entendeu? Só basta Vocês saberem onde vocês querem chegar E fazer por onde, tá ligado? Vocês, todo mundo que tá aqui Vocês são foda pra caralho Vocês não precisam de nome de nada pra fazer o de vocês De forma impecável, igual sempre fizeram E... Eu vou continuar por aí, se vocês precisarem de mim Vocês sabem onde me encontrar Minha casa tá de portas abertas Já falei pra Pipi pra vocês morarem aqui Enquanto, né? Alguma coisa ainda acontece E espero que não esqueçam de mim Porque eu sou carente e tal Jamais Jamais? Nunca Nunca, pô Boa sorte Eu vou te falar que vocês duas Eu, assim... Uma das que chegou recentemente Eu dei pra vocês que eu acho que eu nunca conheci Tipo, ou tive tanto respeito Ou tanto, tipo, admiração Por uma 01 e uma 02 Mas eu também entendo muito que é tipo... Feliz É uma... Tá ligado? Você é foda pra caralho Por isso que não surpreende que... Tenha propostas que vão fazer você crescer muito mais Mas... Nunca, nunca, nunca vai ser esquecido Eu acho que por LinkedIn daqui Eu tenho certeza disso E agora eu vou... Levar o nome disso daí Que a gente construiu pra... Novos ares Ai, meu cacete, véi Primeiro é o soro, acabou Eu vou morrendo Gente... Acho que tá merecendo todo mundo pôr em cima delas Eu também acho Eu também acho Eu tô tentando chorar aqui Não levanto nunca mais Por que parei? Porra Ai, eu não, galera Alguém morreu Vou fazer eu chorar aqui, ó Eu vou desmaiar Eu vou desmaiar Nossa, a maga já foi A maga já foi Nossa, a minha A minha foi pro buraco Minha Daqui a pouco ela volta Tá aqui, tá aqui Voltou, voltou Até fazer tua homenagem aqui no negócio Parabéns, chefinha Obrigada, gente Obrigada Você vai longe demais, de verdade É nóis Eu te dou um abraço Eu tenho muito meu respeito, eu juro Nossa, foi pro Juninho, certeza Ó, foi nada Não foi não